O empreendedor é aquele cara que está ali na batalha, no dia a dia, fazendo acontecer. Então, às vezes, realmente é bem difícil para ele cuidar da saúde mental, se conectar com a natureza, colocar o pé no chão, realmente ali na terra, tocar nas plantas, a gente sabe. Só que é uma demanda que se faz necessária porque, com o passar do tempo, a gente percebe que a vida é um ciclo. A gente pode fazer uma metáfora rápida com as estações. A gente tem o inverno, o verão, a primavera. E essas estações são muito bem definidas. Então, o indivíduo precisa realmente entender em qual estação ele está e, depois de entender essa estação, ele olhar para ele. O que eu estou fazendo agora? Como está o meu tempo? Onde eu estou dimensionando o meu tempo? Olá, tudo bem? Aqui é o Ciro Rodrigues e você está em mais um NEcast, o podcast para você que gera o seu próprio dinheiro e precisa naturalmente performar, precisa naturalmente saber de novidades, de insights. E é disso que nós tratamos aqui. Hoje, nós temos um convidado muito especial para falar de um tema que assola muito as pessoas, de doenças, doenças silenciosas, emocionais, que faz com que você perca a performance, que faz com que você fique travado, não execute o que precisa executar e, às vezes, nem sabe que está doente. Mas eu vou deixar ele se apresentar melhor. Seja bem-vindo ao Dieres. Ele é personal trainer. Ele trabalha também com a questão de saúde física e mental, mas ele vai se apresentar muito melhor do que eu. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você precisou ajustar a agenda para atender esse pedido aqui de gravação. Então, já fica aqui a nossa gratidão. Se apresenta aí. Ciro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você nesse podcast. E vai ser uma honra aqui a gente tratar desses assuntos tão pertinentes que na sociedade atualmente. Nós temos uma escalada da depressão, da ansiedade, de todos esses transtornos mentais. E a gente está aqui hoje para compartilhar com você um pouco de como a gente pode ajudar as pessoas a melhorar essa condição mental e física, que está tudo associado. O físico está associado diretamente ao mental. Muitas pessoas acham que esse negócio de depressão, ansiedade, burnout e outras coisas é frescura. Eu, na verdade, já falei isso. Eu confesso até que eu já cheguei a falar isso até ver pessoas que eram extremamente ativas, pessoas que eram extremamente executoras, travarem. Eu mesmo, em alguns momentos, pelo excesso de trabalho, cheguei a travar. Então, eu queria te ouvir um pouquinho como profissional da área. É frescura? Não, não é. A gente precisa realmente ter essa sensibilidade para entender que essas doenças, elas são verdadeiras, né? E nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Assim como a gente faz com o espírito, assim como a gente faz com o corpo, cuidar da mente é fundamental para que nós possamos nos desenvolver como humanos. O que você acha desse cenário atual e o que tem feito muitos empresários, empreendedores, pessoas, enfim, que geram o próprio dinheiro, travarem em suas atitudes de correr atrás, né? Porque antigamente era isso. A gente levantava cedo e não tinha recurso, corria atrás. Mas, hoje em dia, as pessoas não estão se levantando, né? Estão desistindo muito rápido das coisas. É verdade, Cidu. Vale ressaltar que o nosso maior ativo é o nosso tempo. E as redes sociais, tudo que está sendo construído hoje no mundo, é justamente para capturar a sua atenção. E aí é que entra o grande ponto que você fica naquele celeuma. O que é que eu faço primeiro? Faço isso, faço aquilo. E a estrutura, né? Ela foi desenhada, ela foi montada para aprisionar você, né? Para que você passe ali horas e horas e horas e esqueça que você tem uma vida fora, né? É aquele zoom out. Eu chamo de zoom out por quê? Porque é você sair de você e olhar de fora. O que eu estou fazendo, literalmente? O que eu estou produzindo aqui? Se você não consegue ter essa condição de produção, você se perde, porque fica no loop infinito. É tanto que o Instagram, por exemplo, ele tem lá uma demanda que é infinita. Você vai ficar girando, passando o dedo, ganhando dopamina, 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 e esquece das coisas que você tem que fazer. A gente trouxe aqui um livro para falar um pouco das telas, né? Como é que as telas influenciam. E tem vários estudos científicos mostrando que como a tela influencia a criança, o adolescente e o adulto. E aí a gente pode puxar para o lado da saúde, né? Como é que a tela influencia a saúde do indivíduo? Diretamente. Porque se o indivíduo passa oito, nove horas na tela, jogando, vendo séries, filmes, enfim... O que vai ser da vida desse indivíduo? O indivíduo vai ficar obeso, porque ele não gasta energia. Ele está sentado ali, é só uma energia mental que está sendo gasta, ele não está movimentando o corpo. Então, são uma série de coisas que estão interligadas. Nós vamos falar dessa questão das telas, mas eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você vê hoje as pessoas cuidando de si próprias, né? Porque a gente tem tanta coisa para cuidar, né? O empresário, o empreendedor, enfim... A pessoa que gera o próprio sustento e o próprio dinheiro, ele tem tantas preocupações para lidar. Tem que fazer bom networking, tem que lidar com... Tem que vender, tem que entregar, tem que criar estratégia, tem que cuidar do financeiro, tem que cuidar da família, né? E a pessoa, ela tem fuga, ela vai fugindo para outras coisas, né? Então, como fica a saúde mental? Como você vê a saúde mental? Eu percebo hoje em dia que as pessoas não conseguem se concentrar por muito tempo em uma conversa. Ela está conversando, às vezes, com o cliente ou com você mesmo, mas a cabeça está aqui e acolá, mexendo no celular. Hoje eu percebo que diminuiu muito a capacidade de concentração das pessoas, porque a gente tem uma questão de querer fazer tudo rápido, né? E isso, muitas vezes, não é bom, principalmente, para o empresário que acaba tendo 50 coisas pipocando na cabeça e, no final do dia, ele tem a sensação que não fez nenhuma delas, né? Então, qual o seu olhar? Porque eu sei que você, além de personal trainer, além de ajudar o empresário com esse lado da saúde física, você e a sua esposa também atuam nesse lado da psicologia, no lado da psiquiatria, para ajudar as pessoas a reverem os seus padrões. É, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer é distribuir o tempo. Todo mundo tem 24 horas, seja para o rico, para o pobre, todo mundo tem as 24 horas. Agora, como você vai distribuir essas 24 horas é a grande sacada, né? E para o empreendedor, a gente já sabe, o empreendedor é aquele cara que está ali na batalha, no dia a dia, fazendo acontecer. Então, às vezes, realmente é bem difícil para ele cuidar da saúde mental, né? Se conectar com a natureza, colocar o pé no chão, realmente ali na terra, tocar nas plantas. A gente sabe. Só que é uma demanda que se faz necessária porque, com o passar do tempo, a gente percebe que a vida é um ciclo, né? A gente pode fazer uma metáfora rápida com as estações. A gente tem o inverno, o verão, a primavera. E essas estações, elas são muito bem definidas. Então, o indivíduo precisa realmente entender em qual estação ele está. E, depois de entender essa estação, ele olhar para ele, né? O que eu estou fazendo agora? Como é que está o meu tempo? Onde eu estou dimensionando o meu tempo? Por mais que eu seja empreendedor, que eu precise fazer dinheiro para pagar todas as minhas contas, mas eu preciso cuidar de mim. Porque se eu estiver bem comigo, se eu estiver com a minha saúde mental alinhada com o que eu preciso, eu vou produzir mais, eu vou performar mais. Inclusive, aqui em São Paulo, aqui em Alphaville, algumas grandes operações já perceberam essa necessidade e o que é que elas estão proporcionando para os colaboradores. Elas estão pagando para que o colaborador frequente academias. Porque ela já entendeu que quando o colaborador faz atividade física, né? Ele tem ali cascatas de serotonina, dopamina, neurotransmissores chegando e esse cara vai produzir muito mais. Ela já entendeu que se eu conseguir melhorar a vida do meu colaborador, ele vai produzir dentro da minha operação três vezes mais. Então, até porque a gente esquece, né, Tia Aris? A gente esquece que a máquina que vai nos levar para onde a gente quer, em termos de realizações, em termos de felicidade, em termos de futuro, em termos de viver uma velhice saudável, em termos de viver uma velhice próspera, é o seu corpo. Então, esta é a máquina que nós temos que nos levará para o futuro. Aí, como é que a gente quer chegar lá no futuro, né? Vazando óleo, fazendo todo barulhento, todo batendo lata, como a gente dizia antigamente, né? Carro velho, batendo motor, batendo lata, fumaçando. Ou você quer chegar bem para usufruir de tudo que você se esforçou? Porque eu vejo pessoas que simplesmente morrem de trabalhar. E aí não usufruem nada do que construíram, porque simplesmente não cuidaram de si. A gente não está dizendo aqui que a pessoa não precisa, em algum momento, dar mais de si, se esforçar mais, tal, né? Mas não deixaram o lado importante, que é cuidar da máquina. É verdade. Ó, e vamos agora falar um pouquinho de como o exercício vai te ajudar a cuidar dessa máquina, tá? Uma primeira coisa, de cara, você vai já ter lá neurotransmissores. Acabou de malhar, ganhou recompensa. Qual que é a recompensa? Noradrenalina, serotonina e dopamina. De cara, né? Outra coisa que você vai ter é um outro benefício aí, que quando você faz uma atividade, né? Quando você pratica o exercício físico. Você vai ter uma redução do sistema inflamatório. Segunda, terceira coisa, tá? Você vai ter um aumento da sua imunidade. É como se você se blindasse, você está blindando o seu corpo ali para fazer com que nada possa penetrar, né? E agora vem a cereja do bolo. Qual que é a cereja do bolo? A gente tem um hormônio que ele é produzido na hora que você está fazendo o seu exercício físico, que é a irisina. Olha só, a irisina, como é que eu obtenho a irisina? Quando você está treinando, fazendo contrações nos seus músculos, o músculo produz esse hormônio. E esse hormônio, a gente tem um estudo lá da UFRJ fazendo uma ligação com Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa que destrói os seus neurônios. Então veja, o indivíduo que tem Alzheimer hoje, um dos tratamentos é o exercício. E se você não tem, você já faz esse treinamento, você já treina para garantir essa liberação da irisina na sua corrente para atrasar, se você tiver a predisposição a essa doença, você vai ter, não tem muito o que fazer. Mas o exercício vai ajudar você a retardar, a atrasar essa chegada. Então nós temos aí uma infinidade de benefícios. Eu falei quatro aqui, né? Porque a cereja do bolo era a irisina. Mas a gente tem muitas e muitas outras alternativas que ajudam você, potencializam aí a sua vida, a sua longevidade. Você sabe que muitas pessoas não fazem exercício porque alegam não ter tempo. Sim. Então eu tive a necessidade de iniciar um processo de exercício, ainda não evoluí para a academia, ainda estou fazendo o exercício em casa, por recomendação médica. E para isso, o que eu estou fazendo? Eu estou acordando uma hora mais cedo. Sim. Então acordo uma hora mais cedo e faço esse exercício. Agora a gente sabe que todo mundo, tem pessoas que têm rotinas diferentes e ativas. Você tem gente que acorda muito cedo e vai até muito tarde e tal. O que você recomenda para as pessoas que querem iniciar um processo de exercício? Como é que ela pode se organizar? Organizar a vida, a cabeça, para encontrar esse tempo na agenda? Ou é desculpa que não tem tempo, é só não prioriza? Porque às vezes a pessoa não consegue enxergar na agenda dela tempo para, de fato, praticar uns 30 minutos de exercício, por exemplo. Eu acredito bastante que seja uma questão de prioridade. E como a gente já tem falado aqui, a prioridade é cuidar do seu corpo, porque é ele que vai te levar no resultado. É assim que funciona o jogo da vida. Então eu acredito que a primeira coisa que você precisa fazer é definir o que realmente você quer. Porque quando você define o que você vai fazer, você vai fazer. E quando você chega nos 50, 60, 70, 80, você é obrigado a fazer. Se você quiser a longevidade. O indivíduo que está ali na casa dos 30 anos, ele consegue sim trabalhar muito e pensar na saúde depois. Mas qual é o preço que ele vai pagar? Quanto vale não fazer agora? Quanto vale? Lá na frente a gente vai ver se essa conta vai fechar ou não. Então o que eu recomendo para quem está assistindo a gente? A primeira coisa é priorizar. é definir. Você pode começar assim com 30 minutos, tá? Só que como é que você vai fazer isso? Existem formas de funcionar. Tem indivíduos que funcionam melhor pela manhã, outros à tarde, outros à noite. Então há uma complexidade muito grande. A primeira coisa é você se entender, saber como é que você funciona. exemplo, estou falando de mim. Se eu acordar 7 da manhã para emalhar, não funciona. Eu, eu não funciono dessa forma. Eu prefiro 3 da tarde, 5, 6 horas da noite, eu funciono melhor. O rendimento do meu treino é 100%. Então, eu acredito que a primeira coisa que você tem que fazer é observar qual que é a hora que você está performando mais. Existe uma metodologia para isso? Por exemplo, você, qual é o perfil de cliente que você atende, que está buscando? É o mais jovem? É o empresário que está buscando um pouco mais de saúde? E como é que a gente identifica? Qual é o horário nobre desse cara para treinar ou para praticar exercício? Como é que existe uma metodologia para isso? Atualmente, o meu perfil está sendo empreendedores acima de 30 anos, porque ele já entendeu qual que é o jogo. Ele já entendeu qual que é o game. O game é, se eu não fizer isso agora, eu vou ter problema no futuro. Então, ele já sabe que ele tem que começar a fazer. A outra pergunta foi, como se existe uma metodologia para entender o horário nobre desse cara? Porque você fala assim, tem gente que consegue acordar de manhã já disposto, já ir para o treino e tem gente que 11 horas está acordando. O corpo ainda está se ligando. É isso aí. Cido, uma coisa importante é o sono. Então, o indivíduo que dorme pouco, ele vai ter problemas, problemas de várias ordens. Por quê? Porque a carga hormonal dele não vai estar adequada. Quando você está dormindo, você produz vários hormônios que estabilizam, que equilibram o seu corpo. então, o sono, ele dentro desse contexto, ele é fundamental. Então, no meu caso, eu prefiro 3 horas, 5 horas, 6 horas. Só que a gente também tem que pensar naquele indivíduo que tem insônia. Então, o indivíduo que tem insônia vai dormir 3 horas de amanhã. Não faz sentido ele acordar de 7 horas de amanhã e treinar. Porque esse treino não vai render nada. Não é? Como é que foi? Você dormiu quantas horas? Dormir 3 horas. Se é no sono que você regenera seu corpo, que você habilita todas as suas forças, você dormiu nada. Aí você vai treinar no outro dia, 6 horas de amanhã. Você vai romper fibra. Você vai gastar energia. É muito complicado. Por isso que eu falei. Você precisa de um auxílio. É nessa hora que entra o personal trainer. É nessa hora que entra o seu mentor. É aquela pessoa que vai te conduzir nessa jornada. Ele vai te levar para um outro estágio da vida. Para um outro patamar. É como se a gente estivesse jogando literalmente em um jogo a gente está mudando de fase. Para mudar de fase você vai precisar de um mentor. É o cara que vai pegar na sua mão e vai te colocar na segunda fase. Então é importante que esse acompanhamento fino aconteça para você identificar qual que é a sua melhor hora de performance. Como é que você vai... Qual a hora... Eu vou performar a melhor hora aqui? 3 da tarde. Então vamos treinar 3 da tarde. E falando ainda da questão da saúde mental, a questão da concentração, quais são os benefícios do exercício físico para a pessoa conseguir estar mais concentrada, mais produtiva. Tem algo que acontece muito hoje em dia que eu percebo nos empreendedores. Às vezes eu me pego eu sou um procrastinador. Eu tenho esse desafio só que hoje eu já tenho consciência. Então aquelas coisas que são simples eu não procrastino mais. Mas tem gente que negocia com ela mesma e perde. Negocia com ela mesma e perde. Fala assim, amanhã eu vou levantar às 7 da manhã e vou treinar. E perde. Não, eu não vou comer açúcar. E perde. Então como é que a pessoa negocia consigo mesmo e perde? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu queria te ouvir um pouquinho em relação a essa questão de hábitos. Porque às vezes quando a gente olha o ganho que a gente tem em termos de produtividade, em termos de concentração para o trabalho, em termos de colocar mais atenção naquilo que a gente precisa fazer acontecer, talvez a gente tenha o hábito, queria até te ouvir sobre isso, que tem gente que termina a academia e fala assim, está pago hoje. Eu queria te ouvir um pouquinho dessa cultura de exercício físico. Eu acredito muito na mentalidade, é construir uma mentalidade forte, é construção de hábitos, que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande e eu percebo muito que os alunos têm uma dificuldade enorme para construir o hábito. Por quê? Por todas essas informações que chegam. A gente tem, com o advento das tecnologias, são várias informações hoje que a gente tem acesso em um clique. Você tem ali, você rola ali, tem 10 mil mensagens chegando. Então, a primeira coisa que o indivíduo precisa fazer é mudar a mentalidade. É construir uma tribo. Eu não sei se você conhece uma estrutura chamada de crossfit. Crossfit é uma tribo. Por que eles são tão unidos? Por que eles levantam de um ciclo da manhã e estão lá 10, 15 pessoas todos juntos treinando? Porque aquilo ali é uma tribo. A mentalidade está voltada para aquela atividade. Então, eles são muito unidos. A gente vê isso em poucos esportes. E essas tribos ajudam você a entrar num jogo completamente diferente. Que é o jogo de estar junto da sua tribo. Quando você está junto, quando você pertence àquele grupo, é muito mais fácil você conquistar coisas. É por isso que a jornada do empreendedor é sozinho. Mas tem aquela frase clássica, se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. É por isso que a gente tem uma equipe aqui atrás nos bastidores gigantes, dando todo o suporte. E aí é que entra também o seu personal training, o seu médico. Porque são essas pessoas que vão dar o suporte para você conquistar esse novo mindset. Esse novo mindset nada mais é do que a sua mentalidade. Como é que eu vou estruturar isso aqui? Como é que eu vou me preparar para fazer isso? Então, realmente, é uma troca de mentalidade, uma construção de hábito. e como é que eu construo esse novo hábito? Me ligando a essas pessoas ou me conectando com as pessoas certas. Existem ambientes hoje na sociedade que estimulam muito isso. Por exemplo, igrejas. As igrejas são lugares interessantes para você começar a mudar a sua mentalidade. Vamos dar um exemplo rápido aqui. Eu imagino que eu tenho cinco amigos. Meus amigos todos saem para beber todo dia. Eu não bebo. qual que é a sacada? Ou eu vou participar do grupo e vou beber ou eles vão participar do meu grupo e vão deixar de beber. É assim que funciona o jogo da vida. Porque você é altamente influenciado. E aí o indivíduo fala ah, não, mas eu não sou influenciado. É. Porque você não ganha do ambiente. O ambiente é muito forte. Ou você se associa... Repete essa aí como é que é. Você não... Você não ganha do ambiente. O ambiente é muito forte. guarda essa aí. Você não ganha do ambiente. Então escolha com cuidado os seus ambientes, com quem você convive, com quem que você está. Porque você sempre vai perder para o ambiente. Muito legal essa sacada, né? E isso é muito louco. Eu passei por isso tem três meses. Eu estava num ambiente onde a produtividade era zero. Eu não tinha possibilidade de escalada, não tinha possibilidade de mudança. E aí eu olhei, parei um minuto e pensei, se eu ficar aqui eu vou ser essas pessoas. E essas pessoas não se comunicam comigo. Então eu fui lá pedir demissão e sair. Então você não tem como vencer o ambiente. Porque o ambiente te sequestra. Ele te sequestra emocionalmente. Estava falando até com os meninos aqui agora há pouco. Quando você está imerso dentro de uma... de um secto, por exemplo, e naquele secto está acontecendo várias coisas, você é sequestrado emocionalmente. É nessa hora que os grandes gurus te vendem tudo. E você compra. Mesmo sem ter condição de comprar, você compra. Porque você está sequestrado. Então o cara que tem esse mindset, que tem essa mentalidade de entender calma, eu estou sequestrado, opa, respira, vamos voltar. Ele consegue se dissociar dessas condições. Mas é muito difícil, realmente. Eu tenho que confessar por que eu estou te falando isso. Porque eu já fui sequestrado emocionalmente várias vezes. hoje com a internet, com as telas, com todo mundo querendo vender de tudo online, usando as mais variadas técnicas, é muito comum você começar a seguir uma pessoa e a pessoa tem ali uma comunicação magnética, ela fala de um jeito magnético, a cada cinco segundos ela tem alguma coisa que faz você querer continuar ouvindo ela mais um pouco e depois ela faz você querer continuar ouvindo mais um pouco e ela fala uma coisa interessante, conta uma história, quando você vê você passou horas comprando e quando você vê ela te convence que se você não comprar algo dela você não vai ser feliz. Isso é muito engraçado, muito engraçado porque os grandes gurus eles já entenderam que as pessoas funcionam com essas associações eles já entenderam que eles precisam criar movimentos quando você cria um movimento nós humanos nós temos a tendência temos essa necessidade de pertencer e aí ele toca nessa ferida você tem que pertencer a essa comunidade você tem que pertencer a essa tribo é aí que você cai porque você está sequestrado e aí você falou algo de sequestro emocional hoje no mundo a gente tem muito tem que tem que isso tem que aquilo tem que tem que tem que e na verdade você não tem que nada você tem que apenas ser feliz agora se não dá para ser feliz eu quero ser feliz passando o dia na Netflix ok mas tem preço não existe nada errado no mundo acho que não existe certo e errado existe existe preço e a maioria das pessoas não estão dispostas a pagar o preço das suas escolhas das suas decisões então elas decidem ter uma vida desregrada no sentido de saúde no sentido de não valorizar o seu tempo no sentido de não se dedicar para aprender as coisas no sentido de ficar consumindo lixo na TV e no WhatsApp o tempo todo e depois eu estou infeliz estou deprimido a minha vida está difícil então essas doenças elas vão aí eu queria você é o especialista mas me parece que essas doenças elas não chegam do nada não é que nem machucar o dedo que nem eu machuquei filma aqui isso aqui eu machuquei no box do banheiro está vendo não sei se não estou brincando não precisa dar zoom mas até uma manchinha aqui no meu dedo porque o que eu fiz eu fui mexer eu estava com pressa abri o box de qualquer jeito prender o dedo então não é assim que acontece não é um acidente são doenças silenciosas que vão se instalando na humanidade e de repente você vê nossa aquela cara que é tão feliz fica quieto fica em silêncio se afasta está deprimido então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como você vê este movimento e a instalação dessas doenças silenciosas inclusive já podemos inclusive falar depois aí se você quiser já falar desse livro que você trouxe aqui que eu achei o título muito interessante esse livro ele é um livro assim o título desse livro é bem engraçado mas eu vou deixar aí para vocês que estão assistindo a gente é a fábrica dos cretinos digitais é um neurocientista um cientista que trouxe várias referências ele conseguiu aí trazer das crianças dos adolescentes dos adultos como o tempo de tela influencia diretamente na vida das pessoas e aí volto no que você falou eu quero ter um resultado diferente eu quero, quero, quero mas o que você está fazendo para ter esse resultado diferente quais são as estratégias que você está usando quais são as pessoas com que você está que você está andando você está produzindo o que eu tenho um filho de 15 anos e a gente sempre está trocando ideia porque eu pergunto o que você está fazendo o que você tem feito para realmente conquistar tal coisa me fala uma coisa que você quer eu quero isso aí o que você está fazendo hoje tenta me convencer hoje ele quer um celular eu quero um celular novo beleza eu vou te dar um celular novo agora por que eu tenho que te dar um celular novo você vai usar isso de que forma tenta me convencer das coisas para eu poder te dar isso acho que está faltando muito isso hoje em dia é uma super proteção um caso inédito que eu escutei eu fiquei falando não estou acreditando o menino estava e teria que apresentar um trabalho na escola o pai ligou para a escola e falou dá um jeitinho aí que meu filho não está querendo apresentar esse trabalho e aí eu penso é uma super proteção porque o mundo não funciona dessa forma o mundo é outra pegada você precisa falar você precisa se expor você precisa colocar a sua ideia por mais que a sua ideia não seja aceita mas você precisa colocar e aí você super protege super protege a criança não papai eu não vou lá não porque meus amiguinhos vão dar risada beleza mas é necessário isso é um repertório comportamental que o indivíduo precisa se colocar porque quando ele tiver mais velho que ele precisar dessas demandas como é que vai ser? você acha que existem muitos adultos infantilizados hoje em dia? eu acredito que sim eu acredito que sim justamente por essa nova demanda que nós temos aí no mercado são tantas tecnologias aparecendo chegando toda hora que a pessoa não tem que ficar procurando muito ela vai ali dar uma gulgada clicou ali ela já resolveu o problema dela é muito rápido o cara não para mais para ler um livro ele não tem interações sociais intensas profundas é tudo muito superficial eu não estou dizendo que está errado mas na minha visão eu prefiro ter conexões profundas eu prefiro ter conversas extensas onde os celulares não faz parte porque quando eu coloco a tecnologia eu estava ali fora falando com os meninos era tipo a cada 10 palavras alguém pegava o celular ou um pegava o outro olhava então a gente está sempre conectado toda hora eu acho que está no momento de desconectar e vivenciar experimentar as pessoas entendi desconectar e experimentar as relações com as pessoas isso faz toda a diferença você sabe que eu tenho um amigo que ele tem o final de semana sem celular bacana tem filhos adolescentes e ele eles combinam o final de semana então eles criam eles preparam é tão desafiador hoje em dia porque eles preparam o final de semana sem celular e aí são jogos almoço em família então todo mundo guarda o celular bacana e o combinado é isso eles vão ficar lá da sexta é como se fosse o ramadã lá dos eles começam lá na sexta ou sabados judeus à tarde e aí só pode pegar o celular de novo no domingo no final do dia bacana eu acho que são mecanismos que nós temos que criar para a gente mesmo eu confesso que tento às vezes às vezes eu fico assim no domingo eu não vou pegar o celular e quando eu pego já tem um monte de gente que vem me procurando o que que aconteceu que não responde não sei o que então é muito interessante quando você fala das telas e esse livro a fábrica de cretinos digitais ao mesmo tempo que a internet é uma benção que traz tanto conteúdo te dá acesso a qualquer tipo de informação ao mesmo tempo também a gente tem muita gente na internet falando besteira é só a gente ver aí a questão do cyberbullying é só a gente ver aí a questão de tanta gente ensinando coisa errada ou pior gente comprando coisa errada né então se tem gente se tem gente lá ensinando é porque tem gente comprando coisa errada e nós como líderes empreendedores pais de famílias enfim pessoas que influenciam a gente precisa subir um pouquinho a nossa régua de ponderação a nossa regra de análise a nossa regra de ver de onde a informação está vindo porque senão a gente fica a mercer como a gente disse um pouco antes nesse podcast dos gurus especialista em sequestrar a sua racionalidade e fazer você passar o cartão de crédito né é bacana essa parte que você falou do seu amigo você conhece o vale do silício onde a gente tem lá as maiores tecnologias do mundo são desenvolvidas no vale do silício lá eles estão participando de momentos chamados detox da dopamina ó que doideira detox da dopamina o celular nada mais do que dopamina eu fico ali navegando vendo as coisas enfim interagindo com as pessoas e lá existe o detox da dopamina é o dia que os caras não tem tela inclusive uma coisa muito interessante para a gente colocar os gurus do vale do silício proíbem os filhos de usar telas por que será isso aí é para a gente pensar tá eu não estou é para pensar por que será que os gurus do vale do silício que é o lugar o maior a maior estrutura hoje tecnológica do mundo por que eles proíbem os filhos de usar telas pois é deve ter um porquê por aí né vamos pensar e aí a gente voltando aqui para a fábrica de cretinos digitais quais os problemas que as telas causam nas pessoas de cara né eu trabalhei durante algum tempo para uma rede de franquias de óticas dando mentoria e consultoria e uma coisa que eles sempre falavam assim olha nós estamos no melhor negócio do mundo porque hoje em dia todo mundo a partir dos 35 40 anos vai ter que usar óculos por causa da tela azul do efeito da tela azul nos nossos olhos que acaba danificando a nossa capacidade de enxergar mas tirando essa questão que é uma questão física o que mais que a gente poderia citar ponto aí principal obesidade o indivíduo vamos pensar aqui no adolescente de 15 a 17 anos ele está jogando no quarto a 5 horas estou colocando 5 horas em uma média pequena tá porque geralmente o pessoal fica 8, 9, 10, 12 horas jogando então imagina ele se alimentou fez as refeições e está deitado ou está sentado jogando gasto energético muito baixo consequentemente o corpo é inteligente o que o corpo faz? acumula essa energia em forma de gordura e aí a gente entra num problema de saúde que é a obesidade e a obesidade já traz junto com ela associado várias outras doenças exemplo diabetes e aí é cascata porque você tem desde obesidade e diabetes comportamentos agressivos você tem problema da linguagem onde o indivíduo vai ter uma perda considerável de linguagem porque ele não está lendo não está procurando expandir a consciência então eu vejo com bastante preocupação o tempo de tela eu acredito muito que nós podemos usar as telas porém com bastante cautela organizando horários definindo literalmente os horários para utilizar até porque também a gente sabe que o indivíduo vai dormir à noite vai dormir 10, 11 horas usando tela não sei não complicado complicado isso vai atrapalhar todo aquele sistema toda aquela cascata hormonal que precisa chegar os hormônios ali chegando para ele poder ter uma boa noite de sono como? como que ele vai fazer isso se ele está a desaceleração isso mesmo a desaceleração natural sem tela uma boa conversa um bom livro ele está ali plugado ganhando dopamina toda hora dopamina é aquela recompensa 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 então fica muito difícil esse cara conseguir dormir queria te ouvir um pouquinho agora sobre os benefícios do exercício físico para as pessoas ansiosas as pessoas que já estão ali na porta quase já da depressão da ansiedade porque eu acho que esta é uma é uma dor muito comum né então vamos sair da tela e vamos fazer exercício né se a pessoa já tem esse sintoma ela já se percebe assim com comportamento anormal com falta de atenção e tudo mais né como é que o exercício pode ajudar? você falou um pouquinho da questão dos hormônios mas além disso que outros benefícios a gente pode trazer? a gente pode trazer é um estudo que fala sobre a concentração uma pessoa que está extremamente ansiosa né ela está ali pensando várias coisas ao mesmo tempo com aquele não sei se você já teve a oportunidade de presenciar uma pessoa com ataque de pânico né ou uma ansiosa ao extremo essa pessoa quando ela começa na atividade né a prática do exercício ela consegue colocar uma tensão plena na atividade então existem estudos aí que fazem esse contraponto do indivíduo que está ansioso com a atividade consegue melhorar potencialmente o nível de atenção dessa pessoa né existe por exemplo eu vou te botar para agachar com 30 quilos aí sobre suas costas se você não tiver uma tensão plena para o movimento você vai se machucar então eu não vejo outra forma tão eficiente quanto treinar quanto praticar um exercício físico porque você ali você vai ter que estar você vai ter que estar de verdade naquela atividade não tem como eu ficar pensando ah eu tenho que pagar não tem como a sua atenção vai estar voltada diretamente para o exercício e uma coisa que a gente pode falar também são exercícios de equilíbrio uma vez que quando você está fazendo um exercício de equilíbrio você está muito direcionado para aquilo né outra coisa também extremamente interessante inclusive eu tenho um case de sucesso que a gente tem um aluno aí de 50 anos que estava nesse processo depressivo um processo ansioso e ele começou a fazer luta ele faz box hoje então olha só quantas competências são desenvolvidas na hora do treinamento do box força agilidade reflexo equilíbrio então são várias coisas que potencializam consideravelmente sua vida e de alguma forma vão te tirar dessa zona que é uma zona da ansiedade da depressão né são coisas aí para se pensar será que vale mesmo a pena sem dúvida né sem dúvida é aquilo que nós falamos é que máquina que vai te levar até o final da sua vida né uma máquina ali toda que tem que ficar empurrando para pegar no tranco ou uma máquina que ok você dá partida para querer fazer exercício faz você dá partida para querer trabalhar faz você dá partida para querer namorar vai né então a máquina que continua funcional nós estamos vivendo em um mundo bem desfuncional hoje em dia e aí eu quero entrar um pouquinho eu sei que a sua área é a parte física e eu sei que você também associa essa parte física com a questão também é psicológica psicológica e psiquiatra porque você e a sua esposa vocês trabalham em parceria para ajudar porque às vezes quando é que só o exercício não basta e faz sentido você buscar um acompanhamento profissional na área de psicologia porque como nós começamos nesse podcast não é frescura né ah psicólogo é frescura e outras outra coisa as pessoas associam também o atendimento psiquiátrico ou psicológico com louco bateu biela ah tá louco ah não sei o que porque foi procurar uma ajuda uma orientação técnica sobre para entender melhor as suas emoções os seus comportamentos a sua maneira de ver a vida então só já quebrando isso eu queria entender um pouquinho como é que é esse trabalho de juntar o lado físico com o lado mental com o lado psicológico primeira coisa que a gente precisa avaliar que quem vai avaliar isso é o seu médico que está te acompanhando que geralmente é um psiquiatra ou psicólogo ele vai avaliar qual é o seu cenário atual se a gente for olhar pelo DSM-5 que é um manual de doenças mentais se o indivíduo por exemplo está numa depressão leve ele pode sim através dos exercícios físicos se curar agora quando o indivíduo depois da avaliação prévia do seu médico de quem está te acompanhando ali percebe que você está numa condição já intermediária ou severa você está numa depressão intermediária ou severa vai ser necessário fármacos vai ser necessário um acompanhamento mais fino e uma equipe multidisciplinar porque são envolvidos ali vários aspectos é por isso que o profissional da educação física ele entra nesse prisma para dar um suporte a mais mas quando o indivíduo está nessa condição de classificação intermediário e severo será necessário a intervenção com fármacos porque os fármacos vão direcionar ali de uma forma mais efetiva realmente entendi e aí é claro que a orientação médica ela é essencial então médico sempre vai poder dar o melhor conselho para a pessoa como é que a pessoa poder então iniciar que conselho você dá hoje para uma pessoa que está sedentária sedentária porque a pessoa pode iniciar com o apoio de um profissional ou ela o que fazer para dizer assim não sou sedentário saí do sedentarismo mas ainda não sou atleta perfeito vamos a tela agora as telas ao nosso favor atualmente hoje lá na 2 Saldo Integrado a gente tem um aplicativo de treino a gente tem um banco de dados com vários exercícios e aí quando você passa na consulta com o nosso médico ele avalia toda a sua condição vê o seu histórico vê qual que é o seu cenário depois a gente segue para um segundo momento que é a anamnese junto comigo e aí eu avalio também qual que é o teu cenário para te tirar do sedentarismo aí a gente usa a tela para nos beneficiar como? através de um aplicativo de treino onde você vai receber um protocolo de treino com exercícios que você pode fazer em casa no parque ou na academia em qualquer lugar vou viajar vou ficar lá no meu spa beleza dá para você treinar agora você pode usar a tela ao seu favor você pode usar a tela para te auxiliar para te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor para ter autonomia no futuro então a gente tem essa possibilidade uma das possibilidades é essa mas você também tem a possibilidade que eu acho a mais interessante que é o acompanhamento fino é você ter um personal training com você durante o seu processo a sua jornada porque esse cara que vai conseguir te colocar no eixo porque ele vai estar ali vai te orientar vai perceber possíveis desconfortos que você tem na prática da atividade então eu avalio o personal como sendo um cara fundamental assim como é o médico quando você está doente a primeira coisa é procurar o profissional da saúde e o médico e o profissional da educação física é o cara que vai ajudar você a conquistar o que você quer no futuro se você quer autonomia eu quero viver mais eu quero longevidade você tem que começar agora aí tem aquela velha história ah mas eu preciso resolver minha vida primeiro eu preciso arrumar um tempinho eu estou sem dinheiro a frase do dia é quem quer faz quem quer faz agora começa hoje começa agora não começa amanhã amanhã eu vou fazer não cara você vai começar hoje você vai começar agora você vai lá você vai trocar sua roupa você vai começar hoje fantástico então assim não é deixar não negociar com o travesseiro é isso aí quando você dorme de lá pra cá não vou dormir eu vou pensar amanhã já aconteceu outra coisa já gerou outra demanda você já acorda não lembra não lembra e o pior você perde pra você mesmo você não está competindo com ninguém essa é uma luta é sua não é do seu pai não é da sua mãe não é do seu cônjuge é sua se você não faz é você quem está se sabotando é isso mesmo e aí tem aquela coisa que assim as mulheres aí você falou assim de cônjuge então aí não tem a ver com não tem a ver com vaidade porque poxa todo mundo quer estar bem quer estar bonito quer estar com físico assim legal então não tem não tem a ver com vaidade apenas apesar de todo mundo uma coisa você olha pro espelho e fala assim hum é tô bem agora tem gente que olha de rabo de olho assim pro espelho passa assim porque a barriguinha saltou eu tenho um amigo que ele tem uma barriga enorme ele tem orgulho daquela barriga ele fala assim ah isso aqui é pra contar dinheiro em cima posso colocar o notebook ele se diverte com isso mas recentemente eu soube que apareceram um monte de de doenças que agora ele está tendo que lidar então aquilo era um sinal de que ele precisava cuidar então tudo isso pra dizer que não se trata apenas de estética é verdade não se trata apenas de estética apesar que é uma estética legal apesar que ter uma uma estética bem cuidada é importante nós homens somos menos cuidadosos nesse aspecto tem algumas pessoas que são mais mais focadas mas nós homens dizem que os homens morrem mais cedo porque eles se cuidam menos eu concordo contigo agora eu vou puxar a sardinha aqui para as mulheres eu acredito que mulher é mais inteligente que homem vou te dizer por que por conta desse cuidado a mulher quando ela percebe alguma coisa errada ela já ela já corre para resolver e o homem é procrastinador ele fica ali ah vai dar certo ele fica tentando arrumar possibilidades para resolver e a mulher não e isso é interessante que se a gente for trazer para a área do concurso por exemplo se você for numa sala de concurso agora 70% que está lá é mulher então as coisas os papéis estão mudando as mulheres elas estão tomando uma consciência elas estão se inserindo de forma muito intensa em tudo que elas estão propostas a fazer e se a gente for trazer isso para o empreendedorismo ah não é interessante treinar cara treinar é fundamental porque a energia chega antes de você você quer fechar um negócio se você está fechando um negócio com um grande player que sabe que cuidar do corpo é fundamental a primeira coisa que ele vai fazer é fazer uma leitura física sobre você ele vai olhar para você cara esse cara não se conecta comigo ele está obeso ele está cansado imagina que tem 5 lances de escada o cara chegou ofegante ele olha se está tudo bem com você então perceba não é essa questão que você colocou foi muito bem colocada não é estética é um cuidado que vai além é um cuidado porque tem tudo a ver com sua energia tem tudo a ver com o ambiente que você está inserido como você está inserido se você hoje for numa grande marca por exemplo de carros quem são as pessoas que vão te atender você já parou para observar isso como é que são essas pessoas como é que é o formato dessa pessoa ela tem um padrão ela tem um formato por quê? porque é assim que a coisa funciona quer dizer então consequentemente não é estética é saúde é você seguir um padrão e principalmente você chegar você ter a sua máquina pronta para levar você aonde você quiser esse papo está muito gostoso muito interessante mas assim eu queria antes de terminar aqui trazer uma outra questão que é como é que você ajuda as pessoas com o seu trabalho queria que você falasse um pouquinho de você como é que as pessoas te encontram se quiserem saber mais sobre como melhorar a parte física e a mental perfeito a gente está aqui em Alphaville na Grajaú a gente tem um consultório na Grajaú trabalhando as duas correntes a saúde mental e a saúde física então você passa lá com a gente tem uma médica lá que é a Ana ela é especialista em saúde mental inchada agora em ansiedade e depressão trabalha com algumas terapias hipnoterapia também depois que você passa faz essa anamnese com a médica você passa comigo e você pode ter lá tanto a parte do digital se você quiser treinar em casa no parque ou na academia ou eu posso te acompanhar inclusive eu quero lançar a convite aqui para você permita-me acompanhá-lo nessa jornada de construção de massa magra porque a gente sabe que a massa magra ela é garantia de saúde ao longo dos anos a gente sabe menos massa magra você tem mais propenso você está a doenças de várias ordens doenças metabólicas enfim você tem aí uma condição extremamente complicada com a sua vida então deixo a minha rede social que é arroba personal altieres manda uma mensagem lá que vai ser um prazer atender mais uma vez se você me permitir gostaria de acompanhá-lo vamos vamos fazer uma aula experimental vai ser um prazer perfeito altieres obrigado pelo seu tempo obrigado pelo conteúdo que você trouxe aqui para o nosso podcast e você que está nos acompanhando lembre-se lembre-se você precisa chegar a um lugar e a máquina que vai te levar a esse lugar que você sonha que você deseja que você planeja é o seu corpo então se cuide se cuide empresários se cuide efetivos porque é disso que a gente precisa estar bem para chegarmos bem aonde nós queremos olha obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo NEcast valeu Tchau Tchau